Então pessoal, vamos lá para o pastel de pizza de cheddar né, que é um pastel bem tradicional aí né, o pessoal gosta bastante. Então é isso aí pessoal, a gente vai naquela pegada mesmo de marcar, não esquecer de molhar o pastel né, sempre, para ele não abrir né. Essa é uma das dicas que a gente tem para vocês aí, sempre dá uma molhadinha, não precisa enxergar não, só molhar para não poder confirmar o fechamento, não abrir. Beleza, então aqui a gente começa pelo tomate, a gente pega o tomate bem fininho, procurando ali, pega um tomate bem fininho, já coloca ele ali né, posiciona ele ali no meio. Dependendo do tamanho do seu pastel né, e aqui a gente, o pastel nosso é de 20 por 12, a gente coloca ali, dependendo do corte do tomate, a gente coloca 3 fatias. Tá jóia? Bom, a gramatura do presunto né, depois vem o presunto aí, a gente coloca 100 gramas né, aqui dá equivalente a 6 colheres, a gente coloca, 6 a 7 colheres. Então dá aí, 100 gramas, beleza? Vai ficar bem enxado aqui para a gente. Então esse é o nosso padrão, então siga o seu padrão, faça o seu padrão na sua pastelaria. Sem padrão não dá, beleza? Beleza, então você coloca ali. A quantidade né, desejada sua aí. Então você fica um pastel, lá para você ver como é que fica legal. Entendeu? A nossa, depois agora você dá uma ajeitada ali né, para ficar legalzinho. Não perdeu a experiência né, para ele não ficar aquele pastel cast tesouro. Então você faz aquele esqueminha que eu sempre falo né, separa ele certinho, espalha ele e coloca o dedo. Marcando. É o nosso queijo. Então o queijo a gente coloca ali por volta de 30 gramas, de 30 a 40 gramas. Ou 50, depende. Porque essa mussarela a gente, aqui na região ela é, onde a gente, aonde é fornecida. A qualidade é muito top, então ela derrete muito, então a gente não precisa colocar muito. Porque ela rende né. Esse é o segredo também, ela rende bastante. Então você não precisa exagerar na mussarela. Se eu for comprar uma mussarela de baixa qualidade, você vai perder um pouco tá. Você vai ter que pôr mais, então vai acabar ficando barato, vai ficar caro. Beleza? Geralmente essa mussarela que não rende é mais barato. Bom, você vem com cheddar. Fica ao seu critério ali de capricho. A gente dá essa desenhada né, até mais pra tirar uma foto também. Depois que a gente coloca, a gente dá uma apertada no bico e tira o restinho né, pra não ficar no bico, não criar sujeira. Beleza? Então aí, como demorei um pouquinho pra produzir esse pastel, eu vou lá dar uma molhadinha a mais, pra certificar que realmente tá molhado né. Pra me respaldar aí, pra não abrir né, não perder tempo. Tempo e dinheiro. Beleza? É o esqueminha, fechou. Confere a gente tá certinho, fechamento. Confere ali. Depois você vem com a carretilha né, que é a nossa quase selando aí né. Ela já vem pra selar literalmente. Selando pastel. Né, então você confere aí pra não, passa de novo pra ver se, pra confirmar que fechou mesmo. Pra não fazer dois trabalhos, dois serviços. Conferiu ali, tal. Né. Eu já conferi a mais né, então, ele tá meio fora do contexto. Beleza? Aí, você vem com a carretilha de inox né, que eu tenho aqui, que eu sempre falo nos vídeos. Eu já corto modelando. Vem com a tesourinha. Tesourinha mágica né, que essa tesourinha é boa. Então, se você puder comprar uma tesoura boa, compre. Beleza pessoal, ó. Terminei o pastel de pizza com cheddar. E agora, é só partir pro outro passo, beleza? Até a próxima.